A nossa primeira reportagem é para quem quer emagrecer e acha que as frutas são grandes aliadas. Elas até ajudam a perder peso, mas cuidado, viu? Algumas são falsas amigas, inimigas da dieta. Elas costumam ser sinônimo de refeição saudável. O que nem todo mundo percebe é que algumas frutas podem se transformar em falsas amigas das dietas. Eu acho que depende da quantidade que a gente come. Tudo depende da quantidade que a gente come, né? Então, acho importante saber dosar as frutas. Você comeu muita fruta e você acaba engordando. Tudo que é demais é veneno, né? As frutas são ricas em vitaminas, minerais, fibras e algumas são ricas também em calorias. Mas calma, não precisa eliminar as frutas do cardápio. O Domingo Espetacular vai te ajudar a conviver bem com elas e com a balança. A Daniele conhece bem o problema. Ela resolveu fazer de F sem se dar conta e exagerou nas frutas mais calóricas. Tem o blog de moda e beleza, né? Então, a gente sempre quer ter uma referência. E quando você ouve falar tanto do bendito projeto verão e de vamos emagrecer e vamos fazer e acontecer, qual é a forma mais fácil de eu fazer isso no dia a dia sem ter que mudar minha rotina. Pelo menos rotina de ir para a academia, fazer alguma coisa mais pesada. Então, vamos trocar a alimentação e fazer o mais saudável possível. Ainda assim, enquanto fazia dieta, ela cometeu deslizes que resultaram em 2 quilos a mais. O primeiro erro foi começar o regime sem o acompanhamento de um especialista. No começo, Daniele perdeu peso. Ao invés de comer uma bolachinha, de comer um salgado, uma besteirinha, falei, não, vou começar as frutas. E deu certo? Então, nesse começo estava tudo maravilhoso. Uma semana depois eu já vi que eu estava diferente, me sentindo mais disposta e eu estava emagrecendo. Nessa fase, ela comia as frutas que mais gostava. Morango, maçã e kiwi. Desse trio, o morango sai na frente para quem quer emagrecer. 100 gramas da fruta tem apenas 30 calorias. A maçã vem logo atrás, com cerca de 50 calorias. O kiwi é um pouco mais gordinho. 60 calorias para cada 100 gramas. Ainda assim, não está na lista das frutas mais calóricas. Sem o acompanhamento de um especialista, Daniele cometeu um segundo erro. Começou a consumir frutas em excesso. Eu troquei as refeições principais de almoço e janta também por frutas. E aí? E aí, isso não me saciava como acontecia no lanchinho. Então, eu fazia um copão de vitamina para acompanhar, ou comia mais de uma fruta. Cair na tentação de fazer misturas para deixar as frutas ainda mais saborosas é muito comum. Abacate com açúcar, salada de frutas com aquele toquezinho de leite condensado, banana com mel e aveia. Quando percebeu, Daniele já estava nessa. Uma das frutas que se tornou frequente na dieta dela foi o abacate. O abacate pode ser comido assim, pouco, a menos que você gaste, você faça academia, pratique um esporte. Tudo bem. E uma coisa curiosa, o Brasil é o único país do mundo que come abacate com leite e açúcar. Aí piora mais ainda. Todos os países comem abacate salgado na salada. Esse é o ideal. Algumas frutas engordam mais do que outras porque possuem uma maior concentração de frutose, o açúcar da fruta. Mais açúcar, mais calorias. No caso do abacate, o vilão é a quantidade de gordura. Além dele, estão na lista das frutas que destroem qualquer dieta. A atemoia, a jaca, a manga palmer e a banana ouro. A banana calórica, mas nós temos vários tipos de bananas aqui no Brasil. A mais calórica de todas é a banana ouro. Aí vem a terra em segundo lugar, também cento e poucas calorias. A maçã, a melhor é a prata. 100 gramas de banana prata tem 55 calorias. Eu comecei a estagnar e depois a engordar um pouquinho, tipo, ver umas gramas a mais e achar ainda que, sabe, você pesa na balança e, não, tô pesando errado, tô de calça jeans, tô... Aí, não, não acho que não é isso, não. É mais alguma coisa errada. Você tava se negando, eu pensava, não, faz sentido, eu comei só fruta e engordar. Exato, não faria na minha cabeça, não. Fruta é a coisa mais saudável do mundo. O médico nutrólogo José Roberto Cáter explica que todas as frutas são essenciais para a boa saúde. Ninguém deve parar de comer frutas calóricas, mas é preciso consumir com equilíbrio. Se você souber comer a quantidade correta de fibras e souber gastar o que você comeu, tudo bem. Você tem que equilibrar o que entra e o que sai. Por exemplo, você faz uma academia e desgasta, você pode comer mais fruta. O cantor e compositor Tatal cuida do corpo. E na dieta, claro, inclui frutas, mas sempre com moderação. De uma forma geral, a fruta é maravilhosa. Consumir o ano todo, sabe, tem que aproveitar o ano todo, porque elas nos dão energia para o dia a dia. Então, assim, só conheço um pouco para poder equilibrar. E às vezes a gente está comendo demais as frutas e achando que não engorda, daqui a pouco está atorado. Para não brigar com a balança, ele escolhe bem qual fruta vai consumir e qual a quantidade ideal. Eu conheço algumas que engordam, não sei se conheço todas, mas acho que eu sei, eu evito pegar pesado, né? E quando eu pego pesado, eu equilibro com exercício físico, né? Com a academiazinha, uma corridazinha, e aí fica tudo ajustado. Senão, a gente engorda. Outra fruta que acende o sinal amarelo para o Tatal é a uva. Ela é um tipo de fruta que você nem percebe que está consumindo muito, porque é tão gostosa, você vai, você vai, você vai, daqui a pouco você já botou para dentro um monte. E a uva é deliciosa, né? Mas assim, engorda que é uma beleza. 100 gramas de uva tem 69 calorias. Não é das frutas mais calóricas, nem das mais leves. Então, o segredo é mesmo maneirar na quantidade. É por isso que numa ida a feira, o Tatal nunca abre mão de levar uma seleção de frutas magrinhas. Dessa aqui, até exagero, né? Mas assim, o café da manhã é excelente, né? Tem fibra e é um alimento maravilhoso, assim, para a gente começar o dia. O mamão e a tangerina têm lugar garantido na mesa dele. Elas dividem a lista das menos calóricas com pêssego, morango, melancia e melão. Quanto mais água tiver na fruta, menos calórica ela é? Menos calórica ela é e mais hidratante ela é. Importante. Afinal, fruta engorda, emagrece? A fruta não é vilã, a fruta é um tremendo alimento digestivo, fantástico, mas para saber dosar a quantidade e o tipo de fruta que você come.